Olá, minha irmã, olá, meu irmão, você está ouvindo o podcast Sermões de Wesley. Aqui você escuta trechos de mensagens de John Wesley para aquecer seu coração. Eu sou Patrícia Monteiro e hoje eu vou ler o sermão número 9, O Espírito de Escravidão e de Adoção. O texto de Romanos 8, 15 diz assim, Não recebestes o Espírito de Escravidão para estardes outra vez com temor, mas recebestes o Espírito de Adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O apóstolo Paulo aqui fala aos que são filhos de Deus pela fé. Vós, diz ele, que na realidade sois seus filhos, bebestes de seu Espírito. Não recebestes de novo o Espírito de Escravidão para temor, Mas, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a vossos corações. Recebestes o Espírito de Adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito de Escravidão e temor está muitíssimo distante desse amável Espírito de Adoção. Os que são influenciados apenas pelo medo servil, não podem ser chamados filhos de Deus, embora alguns possam ser caracterizados como seus servos e não estejam longe do reino dos céus. É todavia para temer que o grosso da humanidade, isto é, do que se chama mundo cristão, não tenha atingido a esse estado, mas esteja ainda muito aquém, não tendo a Deus em seus pensamentos. Poucos nomes podem ser apontados entre os que amam a Deus. Em número um pouco maior são os que o temem, mas a maior parte não tem o temor de Deus diante de seus olhos, nem seu amor no coração. Muitos dentre vós que, pela graça de Deus, agora participais de um melhor Espírito, talvez vos lembreis do tempo em que ereis como incrédulos, estando também debaixo da mesma condenação. A princípio, entretanto, não sabíeis, embora vivessem diariamente rolando sobre os vossos pecados e em meio de vosso sangue, até que, no tempo devido, recebestes o Espírito de temor. Recebestes porque também este é um dom de Deus. Mais tarde o temor se dissipou e o Espírito de amor encheu vosso coração. O ser humano natural não teme nem ama a Deus. O que está debaixo da lei teme-o. O que está debaixo da graça ama-o. O primeiro não discerne as coisas de Deus, mas anda em profundas trevas. O segundo vê a luz espinosa do inferno. O terceiro vê a gloriosa luz do céu. O que dorme na morte tem uma falsa paz. O que é despertado não tem paz de modo nenhum. O que crê tem verdadeira paz. Há paz de Deus que lhe enche e governa o coração. Poucos são os que, tendo espírito de escravidão e temor, permanecem sempre sem esperança. O sábio e gracioso Deus raramente permite que isto aconteça, porque ele se lembra de que somos somente pó e não deseja que a carne fale diante dele ou desfaleça o espírito que ele fez. Assim, no tempo favorável, Deus projeta luz sobre os que estão em trevas, faz sua bondade passar diante deles e mostra-lhes que ele é um Deus que ouve as orações. As pessoas veem a promessa que é feita através de Jesus Cristo, embora esteja distante, e por elas são encorajadas a correr com paciência a carreira que lhes está proposta. Tome cuidado, pois, tu que és chamado pelo nome de Cristo, para que não fiqueis aquém de tua alta vocação. Deus te preparou para melhores coisas, se prosseguires firme até alcançá-las. Não foste chamado para temer e tremer com os demônios, mas sim regozijar e amar como os anjos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua mente e de todas as tuas forças. Regozijar-te-ás sobremodo, orarás sem cessar. Em todas as coisas dará graças. Farás a vontade de Deus na terra, assim como é feita nos céus. Ó, experimentai qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Apresenta-te a ti mesmo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Conserva-te no ponto a que chegaste. Avança para as coisas que estão na frente, até que o Deus de paz te faça perfeito em toda boa obra, operando em ti aquilo que é agradável à sua vista, mediante Jesus Cristo, ao qual seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você acabou de ouvir trechos do sermão número 9, o Espírito de Escravidão e de Adoção, os primeiros frutos do Espírito. Para ler o sermão na íntegra, acesse metodista.org.br barra sermões. Compartilhe este episódio com suas amigas e seus amigos. Faça essa mensagem chegar a muitas pessoas. Este programa é uma realização do Departamento Nacional de Escola Dominical da Igreja Metodista. Segue a gente lá no Instagram, arroba edmetodista__. Para conhecer mais obras sobre John Wesley, sua história e teologia, acesse www.angulareditora.com.br. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto